O Pantanal está numa região de transição entre grandes biomas da América do Sul, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Chaco, e a sua flora tem contribuições de todas essas regiões, quando a gente pensa nas principais espécies que compõem a vegetação do Pantanal. A literatura fala entre 1.600, há pouco mais de 2.000 espécies de plantas para a planície plantaneira, com baixo nível de endemismos, que são espécies exclusivas do Pantanal. Esse baixo nível de endemismo se deve basicamente ao fato do Pantanal ter essa grande região de transição e não ter grandes barreiras geográficas que permitissem a formação de novas espécies. E em termos de espécies ameaçadas de extinção, são relatadas 21 espécies, em torno de 21 espécies, sob algum dos três níveis de ameaça, ou vulneráveis, ou ameaçadas, ou criticamente ameaçadas. A flora do Pantanal é extremamente rica em usos, existem várias espécies usadas na alimentação, como frutíferas, como madeira, como fibras, medicinais. Então, é um patrimônio bastante grande que a gente tem na região a ser explorado, a ser melhor conhecido ainda, já que, ainda que nós tenhamos diversos estudos feitos na planície, ainda a gente sabe muito pouco sobre as espécies da flora do Pantanal.